Existem hoje no Brasil 45 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Muitos sonham em ter uma família e esperam há anos pela adoção, a maioria adolescentes. A demora é ainda maior em caso de irmãos que não podem ser separados e de crianças e jovens com algum tipo de deficiência. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, 82% das pessoas que querem adotar só aceitam crianças recém-nascidas. O número de casais que querem adotar é maior do que o número de crianças a serem adotadas. Aí fica a pergunta, por que ainda existem tantas crianças na fila de adoção? E a resposta é só uma, por causa do perfil escolhido pelos casais. Muitos não querem adotar crianças que tenham mais de 5 anos de idade. E a solução do problema é muito simples, parar de escolher e se deixar ser escolhido. Assim como muitas famílias fizeram, adotaram e hoje são felizes. A família de Elita e Daniel faz parte da minoria que se deixou escolher. Eles adotaram 4 adolescentes, 3 são irmãos e continuam juntos depois da adoção. O mais velho tinha 12 anos, o irmão 10 e o pequenininho 8 anos. Agora a pergunta é, muita gente sabe que depois dos 5 anos, casais que querem adotar não adotam essas crianças porque já são maiores. Por que vocês escolheram adolescentes? Na verdade não foi a gente que escolheu, foi eles que escolheram a gente. A gente abriu o perfil para crianças mais velhas e quando a gente teve o prazer de conhecê-los, acabou criando uma empatia mútua deles com a gente, a gente com eles. E aí graças a Deus tudo foi encaminhando e hoje é uma família grande e bonita. Encontramos muitas histórias que dão uma verdadeira lição de doação e amor. Luciene e Luiz não conseguiam ser pais. A possibilidade foi descartada pela ciência. Depois de várias tentativas, eles adotaram um menino de 2 meses. E logo depois, uma surpresa, Luciene engravidou. Muita gente fala assim, ah, foi porque você adotou e você esqueceu, né? Mas eu acho que não, que Deus tinha um propósito. Então nós adotamos, foi com muito amor, ele era nosso filho e Deus mandou outro. Estes pais fazem parte do grupo Conviver, que foi criado há 19 anos e tem ajudado os casais e pessoas que desejam adotar. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, juízes, promotores, vários parceiros que colaboram com a proposta de trabalho que é da apoio, orientação e principalmente na parte emocional, né? Que complementa todo o processo jurídico. Sem dúvida, as experiências dessas famílias mostram que o amor se fortalece na convivência. Foi uma coisa maravilhosa, foi um presente na nossa vida e a gente está muito feliz.